Além do pagamento do IPVA e DPVAT, é necessário licenciar o veículo para rodar dentro da lei. O prazo limite de licenciamento varia de acordo com o número final da placa, seja de moto ou de carro. Rodar sem licenciamento pode ocasionar uma multa de R$ 293,47 e acumular sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação, de acordo com o Código Brasileiro de Trânsito, CTB. Isso válido em todo o território nacional. Todos os donos de veículos devem fazer o pagamento do licenciamento do automóvel anualmente. Por isso, é necessário verificar a data de pagamento do licenciamento anual e emitir o boleto com antecedência, para não receber multas. Para gerar e imprimir o boleto, basta ir ao DETRAN e solicitar, ou acessar o site www.detran.pa.gov.br. A Carteira Nacional de Habilitação, CTB. A Carteira Nacional de Habilitação, CTB.